Ei, ai como sofre na vida, o homem quer beberrão Sai pra feira dos primeiros, só chega por derradeiro Sem a feira e sem dinheiro, com o saco seco na mão Ai, como sofre na vida, o homem quer beberrão Sai com a roupa engomada, e quando chega é rasgada E a mulher mal criada, começa na confusão Ai, como sofre na vida, o homem quer beberrão Quando chega nas bodegas, bebe cana e se embebeda Sai pelas calçadas quedas, passando decepção Ai, como sofre na vida, o homem quer beberrão Eu fui um dos que bebia, e as vezes mal me sentia Pelo efeito que eu via, hoje eu não bebo mais não Ai, como sofre na vida, o homem quer beberrão Aos meus amigos eu digo, que a caixa já é um perigo Faz amigo perder amigo, sem a menor precisão Faz amigo perder amigo, sem a menor precisão Ei, gado réio!